olá galera do xadrez corteches no tabuleiro eu quero mostrar pra vocês ideias de como atacar o rock curto tá o rock sempre é feito para a defesa do rei né para mantê-lo mais protegido mas o xadrez é assim mesmo né a gente tem que tentar debilitar a posição do rei inimigo né e se você não está inscrito ainda no canal se inscreva tá bom para dar uma força e vamos lá para o vídeo nesse caso aqui na primeira posição foi feito um fianchetto o bispo aqui de casa preta deveria estar aqui por algum motivo não está né deve ter sido trocada por um cavalo né e sai fora dessa posição e nasceu um bispo aqui apontado aqui controlando essa diagonal preta né a ideia aqui é atacar o peão em h7 que é a ideia desse vídeo primeiro primeiro vídeo da série de atacando o rock curto né e nós temos uma torre apontada para esse peão então a ideia é sacrificar tá o rei é obrigado a tomar torre porque senão o próximo lance é torre h8 é mate o rei toma e a outra torre vem aqui e dá o cheque mate tá essa primeira posição que eu quero mostrar pra vocês agora vamos ver uma segunda posição que é esta aqui o cavalo normalmente o cavalo fica aqui para proteção do rock né o cavalo por algum motivo veio para cá e agora nós temos aqui uma dama apontando aqui um cavalo também bem perigoso aqui na quinta fileira e olha o que acontece cavalo e7 cheque o rei é obrigado a ir para h8 que não dá para tomar o cavalo né a dama vai para h7 e toma o peão de h7 que é o nosso alvo né o rei é obrigado a tomar e agora a torre vem e dá um cheque mate aqui em h1 então o cavalo está protegendo as casas de saída do rei né e a torre dá um mate mais um ataque para o peão em h7 muito interessante um pouquinho mais complicado mas mais interessante também uma posição que pode acontecer muito nos nossos jogos o cavalo agora está bem posicionado é um rock completinho o cavalo aqui né em f6 né mas nós temos peças apontadas para o ataque veja o que as brancas podem fazer e5 esse peão a ideia é tirar esse cavalo esse cavalo fica aqui controlando esse peão que nós queremos atacar que é o h7 né então agora o cavalo vai ter que sair o cavalo vem para d5 o nosso bispo vai lá sacrifício né e caso o bispo seja tomado pelo rei o que pode acontecer cavalo g5 cheque o cavalo está protegido pelo bispo né então a dama não consegue tomar o rei vai para g8 dama h5 ameaçando mate aqui em h7 de dama a torre vem para cá torre e8 abrindo caminho para o rei só que aqui enfraqueceu e enfraqueceu esse peão né então nossa dama agora pode tomar esse peão então nossa dama agora pode tomar esse peão a torre foi para lá enfraquecer esse peão aí a nossa dama vai lá toma o peão em f7 volta que o rei voltou né dama dama h7 cheque rei f8 que é a única saída dama h8 cheque rei e7 e agora dama toma peão cheque mate né graças a esse peãozinho aqui dama e cavalo mais um mate nesta posição o rei pode também não tomar o bispo né que vai abrir muito linhas de ataque para cima dele então o que as pretas as brancas as pretas fazem isso aqui ó rei h8 aí as brancas cavalo g sim protegendo o bispo né e o bispo vem ataca o cavalo aí a nossa cavalo vai lá e dá um duplo na dama e no rei então as pretas são obrigadas a tomar aqui porque senão é mate também então tem que tomar tomado de torre a nossa dama vai para h5 bispo g5 a melhor jogada bispo e4 dando um cheque descoberto né rei g8 bispo toma atacando a dama dama toma g5 porque as pretas querem dar mate lá e vão conseguir né e agora dama toma g5 né toma aqui toma essa dama primeiro né e a posição das brancas é muito superior à das pretas tá com uma grande vantagem o rei preto tá bem exposto né e tá fácil de ganhar esse jogo tá bom se você gostou desse vídeo clique no like compartilhe com seus amigos tal e não perca o próximo valeu tchau 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 Obrigado.